Olá, aqui é Eduardo Colamego, tudo bem? Faz uma semana que eu estou para gravar esse conteúdo e esse conteúdo leva ao nome Perdi Meus Óculos a lição justamente por algo que aconteceu na semana passada enfim, eu fui com a minha família, era um domingo, eu fui com a minha família na Expo Flora, que acontece em Olambra, que é a festa das flores, conhecida no Brasil todo e era o último dia de Expo Flora e estava muito, muito, muito cheio mesmo então eu fui, estava aquela coisa entre sol, sol entre nuvens e um tempo nublado e um tempo de sol muito forte e aí eu fui de óculos e acabei até levando um chapéu que eu gosto bastante e nessa hora que a gente começou a caminhar lá eu tirei os óculos porque estava nublado, estava quente ainda, mas estava nublado deixei o óculos ao invés de colocar aqui, como eu costumo fazer, na capital de camiseta enfim, como minha filha queria ir para o meu colo para que eu ficasse com ela no colo melhor e acabasse não estragando o óculos ou até arranhando ela, enfim, o óculos caindo, uma série de coisas eu decidi colocar o óculos no bolso de um shorts jeans que eu estava, uma bermuda jeans e segui então a gente caminhou indo um pouco, eu mexi no óculos, enfim e aí a gente parou para pegar água em um lugar lá e eu coloquei ainda minha filha no chão peguei a água, enfim e pensei, olhei para o óculos e pensei, sabe? quando vem na cabeça aquela coisa guarda o óculos, pede para a sua esposa guardar na bolsa e aí eu acabei falando, daqui a pouco eu ponho ele no rosto e fica tudo certo conclusão, perdi meus óculos e não era qualquer óculos, era um óculos que eu tinha muito, muito apego era um óculos que foi um presente da minha esposa era um óculos muito, muito bacana e não sei, não vou acusar ninguém falaram para mim, falaram, alguém deve ter pego não sei, eu prefiro pensar que eu perdi estava só preso pela perna do óculos alguém esbarrou, de repente estava muito cheio e acabou caindo, enfim mas aonde está a lição nisso? eu acho que já aconteceu com todos vocês quando vem aquela vozinha alguns chamam de voz interior ou a voz de Deus ou o sexto sentido e fala olha, não faz isso não vai em tal lugar ou faz isso vai lá e aí aquela coisa fica e a gente muitas vezes ignora e eu fiquei mais chateado comigo mesmo porque eu já aprendi não vou falar que aprendi mas eu já tive essa lição várias vezes e que me ajudou inúmeras vezes inúmeras então era uma coisa que eu já tinha decidido para mim que eu ia sempre ouvir isso toda vez que isso chegasse em mim eu ia agarrar esse conselho mas você pode falar Eduardo, mas é coisa besta não é coisa besta mas pode parecer besta mas não é então a gente precisa ter o costume eu falo para a gente para criar um hábito de que isso seja algo que realmente é saudável e realmente valioso para a gente a gente precisa ter hábito então quando você se habitua a ouvir essa voz interior para mim a voz de Deus enfim dê o nome que você quiser mas quando a gente se habitua a ouvir esse sentido essa voz que seja você acaba tendo mais benefícios eu tenho certeza que aconteceu com você alguma vez de sair de casa e alguma coisa falar mas está nublado leva o guarda-chuva que pode chover e você acabar não levando e aí tomar chuva ou acabar ficando preso em algum lugar ou de repente eu falo que uma dessas primeiras das primeiras vozes que a gente ouve e que a gente tem contato que são insistentes com relação a gente fazer alguma coisa ou não é das mães a mãe acho que ela é parceira dessa voz e muitas vezes a gente se arrepende de não ouvir principalmente quando a gente é muito jovem então vou contar duas histórias curtinhas até para ilustrar para vocês uma vez eu eu muito eu tinha mais ou menos uns 19 18 anos por aí faz um tempinho já do gente e eu tinha jogado futebol com os amigos durante a tarde e eu morava ali no São Bernardo aqui em Campinas no São Bernardo e mais ou menos próximos da passarela ali Arnaldo Barreto eu morava na rua Arnaldo Barreto ali perto do café Canecão enfim e aí era só atravessar a passarela e chegar no Campinas Shopping então eu e uns amigos tinham combinado de ir para o shopping fazer um passeio à noite e aí esses amigos foram embora eu seria o último a última casa é o último amigo a ser chamado antes de ir para a passarela e atravessar o shopping mas engraçado quando eu estava tomando banho alguma coisa veio Eduardo não vá e eu fiquei com aquilo passei com os amigos não tem nada a ver e veio aquilo não vai não vai conclusão acabei ouvindo esse conselho e meus amigos me chamaram e falaram Eduardo vamos lá e tal eu falei não vou mas por que eu falei não vou ter que fazer uma coisa aqui não vai dar para ir e foram acho que passou mais ou menos uns 10 15 minutos eles voltaram meio apavorados e eles tinham sido assaltados na hora de atravessar a passarela no meio dessa travessia eles foram abordados por bandidos e foram assaltados então essa foi a primeira acho que vez mais chocante para mim assim que eu falei caramba eu tenho que ouvir essa voz eu tenho que ouvir esses conselhos e uma outra vez eu também morava ali São Bernardo foi uma época infeliz mas com bastante dificuldade eu não estava trabalhando e estava passando bastante aperto mesmo e eu lembro que eu estava indo procurar serviço então eu estava com alguns currículos na mão e o que eu fazia isso eu conto até em algumas palestras conto para algumas pessoas eu tomava banho e ficava com dinheiro muitas vezes de uma passagem porque de São Bernardo eu ia pegava o ônibus e ia até o centro de Campinas entregar currículo e aí como não tinha dinheiro para voltar eu voltava a pé e era uma estratégia que eu tinha justamente para eu não suar e chegar nas agências para entregar currículo todo suado já então eu falava bom tomo banho antes chego cheirosinho mesmo que eu tenha que caminhar para algumas agências melhor do que ter caminhado todo esse tanto e aí para voltar não tem problema porque chegando em casa é suado eu tomo um outro banho enfim me refaço e aí nesse dia eu estava descendo justamente essa rua da minha casa uma rua bem comprida Arnaldo Barreto e estava mais ou menos próximo de uma padaria que tem lá embaixo já eu creio que tem ainda faz muito tempo que eu não vou lá para São Bernardo é a padaria Cambé e então eu já virava à esquerda na Cambé ali e ficava próximo da Moreiras da Avenida das Moreiras para pegar o ônibus mas naquele dia na hora que eu fui dobrar essa esquina alguma coisa falou para mim não vai reto ali e tinha um lugar onde eu trabalhei que eu fui ao Cibói e tinha um amigo que era o Cibói lá e alguma a vozinha me falou assim não vai reto ali quem sabe você encontra o Diogo e tal ele te dá uma carona ou enfim e eu não sei por que que aquilo veio eu fui entender depois é claro mas aquele insistiu e eu parei ele na esquina e fiquei naquela parada assim pensamos vou, não vou dobro aqui não dobro e acabei como eu já tinha ouvido isso antes tinha sentido isso antes atravessei a rua no que eu atravessei essa rua ao invés de dobrar onde era de costume eu encontrei 10 reais no chão 10 reais naquela época era um bom dinheiro em casa não tinha nada não tinha nem pão e poxa eu vibrei muito agradeci muito a Deus enfim falei caramba essa voz eu tenho que ouvir sempre peguei esses 10 reais caindo no chão na esquina não tinha ninguém não tinha ninguém não tinha ninguém era providência e aí eu peguei voltei correndo correndo pra minha casa deixei com a minha mãe e parti pra pra buscar uma oportunidade de trabalho mas enfim o que eu quero passar é justamente essa lição que eu deixei escapar nesse nesse passeio e perdi um óculos que pra mim era de de grande estima claro uma outra coisa que eu aprendi também é pelo que e por quanto tempo sofrer e aí tem essa esse vai ser um vídeo próximo aí que eu vou uma outra lição então por que porque eu não podia estragar aquele dia de passeio ficar lamentando a vida nos céus porque que eu não o vi e acabar com o resto do dia do passeio porque foi bem no começo do passeio que eu perdi o óculos então é uma outra coisa mas enfim concluindo essa questão a gente precisa realmente ficar atento a essa essa voz esse sentido que seja porque muitas vezes na maioria das vezes salva a gente de alguma coisa acaba nos aconselhando a fazer alguma coisa eu e não só isso eu ficar contando aqui as várias vezes que eu realmente respeitei esse meu hábito de fazer de ouvir esse conselho esse chamamento se eu for ficar contando aqui todas as vezes que eu fui beneficiado esse vídeo vai durar horas então eu vim justamente para que você aprenda com a minha lição não cometa o erro que eu cometi e que eu não costumava cometer mas enfim acho que foi uma lição para realmente eu ficar firmado nela e realmente entender que eu tenho que não importa pode parecer ah mas era um office pode parecer algo bobo mas disso a gente pode tirar muitos benefícios então era essa lição um erro é só um erro se você não procurar aprender com ele então é preciso aprender sempre eu falo que um erro algum problema tem sempre um aprendizado e a gente precisa buscar realmente procurar aprender com aquilo e essa é uma lição que eu quero realmente compartilhar com vocês queria realmente compartilhar com vocês ouçam esses conselhos essa voz esse chamamento quando vem de repente e pega você de surpresa e fala não faz isso faz isso vocês sabem do que eu estou falando porque eu tenho certeza que acontece com vocês tenho certeza absoluta e eu tenho certeza que vocês vão afirmar também até deixem nos comentários enfim se já aconteceu algumas ou muitas vezes de vocês ouvirem essa voz ou não alguma história pode colocar nos comentários também ou me manda por mensagem que possa compartilhar é claro que eu acho interessante para que a gente possa fazer uma corrente de experiências e de histórias bacanas que vão mostrar que realmente a gente precisa ser mais atento a esse conselho que nos chega legal então era essa a lição assina meu canal tá no youtube então assina o canal curte eu compartilho sempre no meu canal no youtube e no facebook então tá no facebook curte tá no meu canal do youtube se inscreve e também dá uma curtida aí dá um joia porque é sempre bacana principalmente se você gostou compartilha com seus amigos e eu espero realmente ter trazido algo que possa ajudar que possa ser útil legal então era essa essa lição que eu aprendi perdendo meus óculos e eu agora vou ficar mais firme toda vez que eu fosse empreendido com essa voz legal forte abraço progresso e grandes realizações para vocês até mais tchau tchau